Olá, amores e amoras! Muito bem-vindo aqui ao canal da Ju! Se você está inscrito, muito obrigada por assistir mais o vídeo. Se você é novo, já se inscreve e deixa o joinha da parceria pra mim, tá bom? Eu segui, amores, do meu coração. Muito obrigada por tudo. Já me sigam lá na Roupa Ju Santana Dicas no Instagram. Vamos ver mais um vídeo pra vocês, sem enrolação, arrumar o cabelo, que você vai ficar mais, né, clean. E hoje uma dica incrível de um livro pra vocês lerem aí nessa quarentena ou nas horas de folga, quando vocês estiverem, no fim de semana, num feriado, numa fila, que hoje tudo é fila, né, minha gente? Que é de um escritor que eu amo, sou super fã, que é o Augusto Curi. Maravilhoso! Ele só escreve coisas incríveis. Pais, milhões de professores fascinantes, 10 leis para ser feliz e vários outros incríveis e maravilhosos que eu já li, já fiz resenha e já indiquei pra vocês. Vou começar falando aqui, então. Falando do escritor, tá? Ele fala aqui, aqui tem uma foto dele com o neto dele, sobre as regras de ouro. Que aqui ele tá no primeiro banho de chuva com o neto, que ele considera uma regra de ouro, que é aquilo que o dinheiro é incapaz de comprar. Que são esses momentos únicos, tá? Ele é escritor, o Augusto Curi, e também é psiquiatra, e ele é o mais lido na atualidade em todo o mundo. Ele também é autor de uma das raras teorias sobre o funcionamento da mente, sobre o processo de formação de pensadores. Fornece 20 regras de ouro para formar a mente livres e brilhantes na era da ansiedade. Prepare para se surpreender. Aí ele tem o Instagram, que tem, tá? O Instagram dele é Augusto Curi, e a página do Facebook é AugustoCuri.autor. Vale super a pena. Esse livro aqui já teve 30 milhões de livros vendidos. O autor mais lido da década no Brasil. Esse aqui é 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Como formar mentes brilhantes na era da ansiedade, tá? Aqui ele vai falando de oito limites inteligentes fundamentais. Limite um, ter educação financeira. Limite dois, arrumar a casa. Três, guardar pratos e talheres. Quatro, realizar tarefas escolares. Cinco, usar celulares com inteligência. Seis, usar games com inteligência. Sete, ter horário para a prática de esportes. Oito, saber conquistar. Aí ele fala sobre a socialização, que é um aprendizado além da carga genética no livro. Ele fala aqui de onze grandes características que influenciam o processo de formação da personalidade. O desenvolvimento do eu. Um, primeiro nível. De reatividade aos estímulos estressantes. Segundo nível, de sensibilidade nas relações sociais. Terceiro, limiar de suportabilidade à dor física e emocional. Quarto, pulsações ansiosas. Quinto, intensidade das manifestações instintivas, sede, fome e libido. Sexto, capacidade de armazenamento de informações no córtex cerebral. Sétimo, dimensão da área que fará parte da meia. Oitavo, dimensão da área que fará parte da MUC. Nono, quantidade de qualidade das redes entre os neurônios. Décimo, quantidade de qualidade das conexões entre as janelas da memória, a MUC e a MEB. Décimo primeiro, qualidade da receptividade de arquivamento das informações pelo fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. As habilidades do eu irrigam um sucesso inteligente. Segunda regra de ouro. Gelindo a mente, formando o eu maduro. As diferenças do eu maduro e do eu imaturo. Descartes, escolas e famílias doentes, formando jovens doentes. Descartes saiu da tumba e se assombrou com o mundo que influenciou. Então, gente, o livro é incrível, cheio de dicas, tá? Regras realmente de ouro. São 190 páginas. O Augusto Corte é um instituto que promove o curso para crianças, adolescentes e adultos sobre qualidade de vida, prevenção de ansiedade, desabilidades socioemocionais, para excelência profissional, as regras de ouro para a formação nas relações saudáveis, bem como a matemática inteligente e outros, tem o prazer de enunciar. Está aberta a temporada de franqueadas. Se você sonha em ter uma carreira de sucesso e quer contribuir com uma sociedade mais saudável e inteligente, informe-se, candidatos, no www.institutoaugustocuro.com.br. As unidades de instituto têm em Recife, São Paulo, Natal e Ribeirão Preto. Então, vou falar um pouquinho aqui do autor para vocês agora, aqui um resumo. Augusto Corte, então, ele é psiquiátrica, psicoterapeuta, cientista e escritor. Sua obra é composta de 50 livros, entre ficção e não ficção. Está publicado em 70 países e já vendeu mais de 30 milhões de exemplares somente aqui no Brasil. Olha como a gente tem um escritor incrível, tão bem sucedido e reconhecido. Ele é autor da teoria da inteligência multifocal, que estuda as habilidades socioemocionais, a formação do eu, os papéis na memória e a construção dos pensamentos. É um dos poucos pensadores vivos, cuja teoria é objeto de estudo em cursos de pós-identulação mundo afora. Augusto Corte desenvolveu o programa Escola da Inteligência para ser introduzido na grade curricular, com enfoque na educação da emoção e da inteligência. Idealizou também a Escola Mentes, que oferece cursos de coach, qualidade de vida, relações humanas e desenvolvimento profissional. O endereço é www.mentes.com.br. Então, gente, vocês querem conhecer mais um pouco das obras, dos livros, desse autor incrível, maravilhoso, leituras para enriquecer a sua vida, sua bagagem cultural? Siga-lhe lá no Instagram dele, Augusto Curo e Maravilhoso. Sou fã e super indico todos os livros dele. Espero que vocês tenham gostado disso daqui. Isso aqui vai ajudar muito você que é professor, que é papai, que é mamãe, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.